O barral é fraco, só joga na vantagem, e aí ele achou que ia chegar em um nebra bafano, ele foi expulso de Jadebra, que ele parou de jogar porque o Zeke Wade não chega pra lá nele, que ele achou que ia ser dono de Jadebra, aí agora ele voltou achando que ele era o Mike Tyson do tíbia, e aí o bagulho é doido.